Cantem, ai, se desgarra, que a mágoa já não é tanta Se a confessar a guitarra, quem canta sempre se ausenta Na hora cinzenta da sua amargura Não senta a cruz tão pesada Sou em minha alma a noite escura Eu sou, entendo o falo, a gente amargurado A noite é seu doceiro baixinho Que chega ao coração num tom magoado Tão frio como as neves do caminho Que choro na saudade ou canto a ansiedade De quem tem por amor chorado Dirão que isto é fatal É natural, mas é Lisboeta Isto é que eu falo